E atenção, gente, você que é paciente precisa de medicamentos. Começa hoje, segunda-feira, aqui em Três Lagoas, o cadastramento de programa do governo do Estado para que pacientes possam receber medicamentos do SUS em casa, viu? A nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada desses medicamentos e traz os detalhes do projeto. Moradores de Três Lagoas já cadastrados para retirarem gratuitamente medicamentos junto ao SUS podem passar a recebê-los em casa ou nos locais de trabalho. Isso é permitido por meio do programa Remédio em Casa do governo do Estado, que estará em Três Lagoas nesta segunda e terça-feira, para realizar o pré-cadastro. Tirar dúvidas das pessoas que se enquadram para receber medicamentos de uso contínuo, bolsas de colostomia ou demandas por ordem judicial em domicílio, como explica Marcela Amaral, que faz parte do programa. Esse programa entrega na casa do paciente, no endereço residencial ou comercial, caso o paciente opte em receber esse medicamento no local de trabalho. Esse programa é direcionado para os pacientes que fazem uso dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. O paciente tem que preencher um termo de adesão ao programa na unidade de saúde, onde ele já retira esse medicamento todo mês ou aqui no núcleo regional. Para contar com benefício, a pessoa ou alguém responsável por ela precisa ir até uma unidade de saúde, preencher um termo e aguardar a equipe realizar uma triagem. O interessado receberá uma ligação confirmando a adesão e a data máxima para a entrega do medicamento na residência ou no endereço comercial. Para começar a receber, ele tem que passar por um pré-cadastro, porque o preenchimento desse termo é um pré-cadastro. O paciente já faz o tratamento com o componente especializado da assistência farmacêutica. Para ele entrar no programa do remédio em casa, ele tem que procurar a unidade de saúde, preencher o termo. Esse pré-cadastro vai para Campo Grande e o consórcio LIM vai avaliar. O paciente sendo aprovado, ele vai receber uma mensagem dizendo que ele foi aprovado e a data que ele vai começar a receber o medicamento em casa. O paciente preencheu o termo, mas significa que ele já vai receber o medicamento em casa? Não. Ele só vai ser confirmado que recebeu se ele receber o contato de confirmação. Mais de 1.700 medicamentos foram disponibilizados pelo governo no mês de maio. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 135 tipos de remédios disponíveis para entregas aos pacientes adeptos ao programa Remédio em Casa. Entre eles, estão de alto custo e uso contínuo. O paciente que fez o cadastro, que preencheu o termo de adesão, ele continua retirando o medicamento na unidade de saúde, até que a equipe LIM entre em contato, dizendo que o cadastro foi aprovado e a data que o paciente vai receber o medicamento em casa. O cadastramento será feito no setor de medicamentos especiais, que fica na rua Zuleide Pérez Tapox, no centro. O horário de atendimento é das 7 horas da manhã até as 11 da manhã e depois da 1 hora da tarde até as 5 horas da tarde.